Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, daqui a pouquinho eu vou estar trazendo os comentários de hoje, mas antes, quero trazer uma informação para vocês aqui. Dilma resolveu rebater as críticas do general Heleno, lá no gabinete, que vai assumir lá o GSI, né? Antes, se inscreve no canal, sou o Rigo Lefagundes, aperte-se nas notificações, dá aquele joinha bacana, aquele like bacana, que só vocês sabem. Agradeço aí aos muitos likes que vocês têm deixado, às muitas visualizações, graças a Deus o canal está crescendo e é graças a vocês. Muito obrigado. Gente, vamos à matéria aqui, beleza? Dilma rebate general Heleno e critica GSI, várias situações de ineficácias, várias situações de ineficácias. Ou seja, ela aqui faz uma crítica ao GSI. O que eu acho engraçado é o que eu venho dizendo para vocês há muito tempo. Eles estão se defendendo, a esquerda tem se defendido e nessa de se defender, estão acabando assumindo que realmente foram incompetentes nas suas ações. Para corrigir um erro, eles estão expondo outros erros. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos à matéria. Cadê? A ex-presidente Dilma Rousseff, PT, usou seu site pessoal neste domingo, 6, para rebater críticas do ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general da reserva Augusto Heleno, e dizer que viveu várias situações de manifesta ineficácia em relação ao órgão quando estava à frente do governo federal. Quando assumiu o cargo no dia 2, Heleno afirmou... Opa, peraí, li errado. Quando assumiu o cargo no dia 2, Heleno assumiu que a ex-presidente... Ô meu Deus, peraí. Quando assumiu o cargo no dia 2, Heleno afirmou que a ex-presidente Dilma, caçada após um processo de impeachment, em 2016, destruiu o sistema de inteligência num país. Ponto. Quer dizer, ele pegou lá o sistema, viu que estava todo esculhambado, todo bagunçado. Isso tem a frase, né, que Dilma derreteu o sistema, né? Quer dizer, existe lá, mas está tudo esculhambado. Olha só agora... Vamos, pula, 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 aqui, ó. Vamos lá. Esse sistema foi recuperado pelo general Etigoianio e foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência, declarou Heleno na solenidade de transição de cargo, ao elogiar general Sérgio Etigoianio. Eu não sei falar o nome dele, não. Responsável pelo GSI, pelo GSI, no governo Michel Temer. Em resposta publicada em forma de texto na internet, Dilma afirma que, durante seu mandato, o GSI falhou ao não detectar e impedir o grampo feito ilegalmente no meu gabinete, em março de 2016. Pessoal, agora vocês vão ver aqui a merda que ela faz. Porque, olha só isso aqui, é a inteligência. Vai ser difícil você ter um órgão de inteligência com uma presidenta com uma inteligência dessa. Olha só. Sem autorização do Supremo Tribunal Federal, quando foi captado e divulgado o meu diálogo com Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas dele ser nomeado para a Casa Civil. Vocês estão lembrados, naquele tempo que o PT queria alçar ele lá, o Lula, para ser ministro da Casa Civil, para escapar da prisão, né, gente? Para ganhar o fórum privilegiado, blindar. E aí pegou um áudio lá, né, da Dilma conversando com o Lula, né? E aqui ela diz que o GSI não foi capaz de detectar o áudio dentro do gabinete dela. Agora vocês vão entender o porquê que não conseguiram. Olha só. Na verdade, o gabinete de Dilma não foi grampeado sem autorização do STF, Supremo Tribunal Federal. Quem estava com o telefone grampeado era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Ou seja, presta atenção que ela vai corrigir uma coisa, e como sempre é do feitio dela, né, quem ganha não ganha. Quem ganha não vai ganhar, e quem perder não vai perder. Mas quem perder ganha, e quem ganha não perde, e quem não perde não ganha, quem perder não ganha. Ela sempre solta essas aí, né? Então, continuando aí, olha só. Com autorização do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, então o juiz responsável pela operação Lava Jato, em Curitiba, e pela investigação que acontecia contra o petista. Ou seja, resultado, não tinha grampo lá no gabinete dela. O grampo estava no telefone do Lula. Na verdade, nem no telefone do Lula. Era do motorista do Lula, que é o nome do cara agora lá, né? Mas enfim, pra vocês verem, a inteligência da mulher, ela vai corrigir uma coisa... Eu tô ficando calado. Vai corrigir uma coisa, acaba piorando mais ainda, gente. Bom, Moro, porém, fez a divulgação da conversa de maneira ilegal, pois o grampo deveria ter sido suspendido quando a conversa com uma presidente foi gravada. O episódio valeu ao ex-juiz uma denúncia no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e uma reprimenda de Teori Zavascki, ministro do STF, que, na verdade, não deu embolhufas nenhuma, porque até então, era de interesse nacional, a esquerda tentou fazer um monte de... Não deu nada pro Sérgio Moro, graças a Deus. Bom, no CNJ, cadê, cadê, Conselho Nacional, bota aqui, e uma reprimenda, cadê, pula aqui, sim, 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 pula também, pula também. Ah, ministro do STF, sim, que cuidava da Lava Jato na corte e morreu em um acidente de avião em 2017. O caso mais grave, entretanto, ocorreu em 2013, por ocasião da espionagem feita em meu gabinete, ela dizendo, olha só, no avião presidencial e na Petrobras, pela NSA, National Security... Que é o nome esquisito, é que eu não sei o que é isso, não. Agência de Inteligência dos Estados Unidos, continua a ex-presidente em sua resposta, em sua resposta ao... Cadê aqui? Pera aí. Cadê, cadê? Ou propaganda chata? Aqui. Em sua resposta ao ministro-chefe do GSI. Os setores da inteligência brasileira não só desconheciam que a interferência vinha ocorrendo há tempos, só souberam após o caso Sludon como sequer sabiam os meios necessários para bloqueá-la. Nem mesmo sabiam que havia sido captado pela NSA nos referidos grampos. Uma inteligência ligada à presidência da República que não tem conhecimento, capacidade e tecnologia para enfrentar a moderna espionagem cibernética não é crível, completa Dilma. A ex-presidente ainda acusa o GSI de não estar preparado para prevenir o ataque ao atual presidente da República, e então candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que levou uma facada durante evento de campanha nas eleições que o levaram ao Palácio do Planalto em 2018. Bom, gente, essa justificativa dela aqui do GSI quanto ao Bolsonaro é ridícula. Querer culpar o GSI pela facada que o Bolsonaro levou é muita burrice, tá? Para vocês verem como que é a inteligência dela. Aí depois ela reclamou, para vocês verem. Eu achei engraçado, é que teve um tempo aí que teve uma crítica ao GSI, isso já tem, não sei se foi em 2014, 2015, por aí, uma crítica danada ao GSI. Aí até queriam acabar com o GSI, mas eu me lembro bem de dona Dilma Rousseff, né? Não querendo, elogiando, não, dizendo que o GSI era bom, porque não sei o quê, e dando aquela ênfase, né, para o trabalho deles e tal. Pô, bom, estava no governo dela, né? Então, jamais ela ia dizer que estava ruim, porque tudo que é ruim no governo deles é bom. Só não é bom para nós, brasileiros. Mas, enfim. E aí foi aquela coisa toda, tal. Aí agora ela vai corrigir o Heleno, que agora assume o GSI, e na correção dela, ela admite que o GSI, na gestão dela, era uma porcaria. Ela fala, não, porque o GSI foi falho. Peraí, quem era a presidente? Quem é que poderia fazer alguma coisa? Era ela. Por que ela não fez? Acho que porque ela não era... Eu acho que o GSI, né, usou a mesma inteligência que ela, né? Então, acho que puxou a inteligência dela. Vai ver que é por isso que o GSI estava do jeito que estava. Puxou a chefa. Enfim, este é o canal Brasil Notícias, notícias trazendo a informação... Acho que quando eu leio os negócios da Dilma, acho que contagia um pouquinho. A gente se atrapalha, enrosca os nomes aqui. Os nomes eu não consegui ler, me atrapalhei acolá. Até falar notícia, notícia. Eu acho que isso pega. Cuidado, hein? Este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Gente, continua por aí. Daqui a pouco tem os comentários. Um abraço para vocês.